Parabéns para o Emilinho Vamos dançar, parabéns para o Emilinho Vamos bailar O Emilinho está um solteiro, está um solteiro, está um solteiro O Emilinho está um solteiro, está um solteiro, está um solteiro O Emilinho está um solteiro, ai, eu me deu, ai, eu me deu O Emilinho está um solteiro, ai, eu me deu, ai, eu me deu Parabéns para o Emilinho, vamos traçar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos banhar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos banhar Música Parabéns pão e bilhinho, vamos banhar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos banhar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Pão e bilhinho, vamos dançar Pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos banhar Parabéns pão e bilhinho, vamos dançar Parabéns pão e bilhinho, vamos banhar Música 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 Música